Hoje de novo se menciona, eu tô correndo a área, é o seguinte, galera, eu trouxe toda a Mansão Hype pra essa casa aqui, ó, aqui no onde eu nasci, mano, a dona dessa casa falou que eu nasci naquela portinha ali, véi, e é a casa que eu aluguei agora, que se chama Casa da Ferma, né, só que eu chamei todo mundo da Mansão Hype pra dormir aqui, ó, deixa eu ver. Tá acordado ainda, mano? O que é isso aí? A Renata. Cadê o Gerson aí? Tá, não sei. Cadê o Gerson? Tá. Tá lá em cima? Tá lá em cima, acho. Lá em cima ou tá com alguma... Não, acho que ele tá lá em cima, bom, sei lá. O que vocês tão fazendo aqui? Tá faltando, né? Tá faltando. Cadê a Camila? Gerson e Camila. Cadê a Camila? Cadê a Camila? Vamos achar a Camila, não. Vamos lá. Bora. Tá errado isso aí, pai. Camilinha, não, véi. Camilinha? Vamos estragar alguém. Você perdeu os vídeos, gato. Vamos lá empatar. Amor. Vamos lá. Ah, não. Tá gostando da Marcela? Não sei, vai. Bicho, aqui né, tá terrorizando a parede. Tá da hora pra caralho. Tá muito gostoso. Bicho, tá comido aí, pô. Compraram coisa aqui, comida? Compramos, ó, ovo. Caralho, mano, mansão de solteiro mesmo, véi. Pai, cadê o verso? Tô preocupado com a Camila, véi. Tá? Mano, a vida saiu. Sabia que eu nasci nesse quarto aqui? Aqui, né, sim. Meu pai enfiou o sabugo na minha mãe aqui. Que delicado. Cara, eu nasci nesse quarto, véi. Foi nesse local aí? Nesse local aqui, pai. Então, essa é a casa que eu aluguei pras atletas. Só que a Andréa, com a Andréa, tá na casa dos campeões. E a Pedro, eu mudei ela com a Dani lá pro quarto do líder. Tá, né, pai? O que vocês estão fazendo aí, pai? Nossa, nem vi. Eu tava procurando os dois, pô. Esquece. Aí eu vim pedir pra ele não me abrir aqui pra pegar minha roupa. Pô, o que eles estão fazendo aí, véi? Não era da trollagem, não? Ah, eles tão conversando, eu acho, só. Não era da trollagem, não? Camila, eu confiava tanto em tu. Não era da trollagem, não? De trollagem? Ah, não. O que eles tão fazendo aí, não? Tá trocando uma ideia bem de pertinho. Tô trocando uma ideia. Ah, batendo papo, né? Batendo papo. Quer dizer, é... Tem um perninho em cima do outro ali. Oi, meu Deus. Isso aqui é porque minha perna tá doendo, entendeu? Aí eu tenho que ficar com a perna elevada. Mete o louco. Mete o louco. Mete o louco. Mete o louco. Que anão? O que você tem a dizer sobre isso, Anão? Nossa, a cara. Então é isso, galera. Mas somaram uma lá, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Como é isso? Olha, mas somaram uma lá, ó. Ó. Mas somaram um bem peso ali. E aí, Gerson? Tem coragem de morar aí, pá? Nessa casa do... Nessa casa aqui? É, com seis pessoas dormindo. Se você falar que tá zoado, você vai tomar um palco. Tá mal legal. Não. Tá legal. Ah, o que que falta? O vitilador. Vamos comprar amanhã. Sério, faz muito calor. Mas tá frio aqui, mano. É, tá frio, só que... Tá calor também, às vezes. Ixi, mano. Não, só o vitilador... Não, não. Não, é sério. Você não passa frio. É, um vitilador... Você não passa frio, você não passa. Seria bom, é sério. Mas como vai botar o vitilador pra um triliche? Cara... Não tem como. Você nem dormindo lá em cima? Eu dormi no meu. Então... Nem dormindo lá, se eu tô vendo você dormir. Tem quantos dormindo? Um, dois, três, quatro... Cinco, quatro. Tem a Renata... Aí tem... Seis. Seis? Só seis? Só. O editor e a Renata. Tem o editor lá? Uhum. Tem o editor. Os editores, irmão do Davi, ó. Caralho, você fala, hein, viado? Tá falando meia hora aí, tá não? O bichão tá tirando... Desde que eu cheguei aqui, esse cara fala, velho. É o irmão do Davi aí, pai. Tá atrapalhando vocês aí? Tá, galera. Eu trouxe toda a estrutura da mansão hype pra cá. Os computadores de edição, ó. Peraí a visão. Os computadores de edição aí, ó. Cadê seu irmão, pai? Foi dormir? Com quem? O bicho é louco o novo editor também, né? Ele é maluco, velho. O cara corre, pula... Quatro da manhã quer fazer páginas. Olha o inquilino aqui, ó. Ah, sim. Olá. Tá dormindo na mansão sem hype também? Tô dormindo na mansão sem hype. Não, não é mansão sem hype. É casa hype. É, casa hype. É, mansão sem hype fica muito... Ah, não. Você tem uma missão agora, não? Ó. Aonde o Gerson foi? Você vai atrás, mãe. Beleza. Fechou? Fechou? Fechou. Cadê? Saiu de fininha e ficou sem graça. Ficou, não? Desceu já, ó. Ó, já desceu. Falou. Vamos lá atrás dela. Vamos lá, vamos lá. Olha que escuro. Pessoal, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É o Prêmio, Prêmio. É o Prêmio. Oi? É o Prêmio. Deixa os caras dormindo. Que cor? Caiu o quê? Isso aqui, ó. Que é essa... É a geladeira tecnológica. Vem cá, vem. Eita! Meu Deus! Qual é essa, né? A panela. Caiu agora. De novo? Não. Agora. Nossa, que é essa? Meu Deus do céu. Ah, não. Essa geladeira é tecnológica, ó. Ela se mexe. Ah, o que é que tem dentro da geladeira? Bruxaria? Uma garrafa vazia. Ah, importante. Uma metade do tomate. Temos mais o quê? Ah, tem um prato aqui, mas eu não tô achando. Tem mamão, né? Um whey. Um whey. Vem na geladeira. Olha aqui o babão. Com a garrafa. É. Tá vendo. É. Vazia tá, não, tá? Plásticos. Tô com a fonte. Tiremos, né? Cebola? É. Vamos ver aqui. Aqui, Gerson. Olha o tomate. É. Agora o negócio do tomate, né? Sacolas também. E é isso. O que a gente come é isso. Plástico. Aqui, ó. Olha aqui. Brigadeiro. Não, esse não é meu, não. É. Mas é isso. Estamos se virando, né, bai? Só lava aqui, Gerson. Oi? Só lava a música. Oi? Lava a música, pai. A gente lava, pai. Agora só nessa noite que a gente não lavou, entendeu? O que você comeu hoje, Gerson? O que você comeu hoje, Gerson? Eu? Tomar frelo. Ei, o Anan cozinha bem. Eu tô cozinhando bem. Vai, mamão. Vai, mamão. Vai, mamão. Cozinho do Anan é foda, velho. Cozinho do Anan é foda, velho. Cozinho, caralho. Está fora. É. Então é isso, galera. Mas casa hype é isso? É. Casa hype. Casa hype. Olha, o Léo perguntou por quê. Por quê o quê? Porque ele desceu meio empurrado. Ele só chutou pedrinha, né? Ele só chutou pedrinha. Por quê? Tipo assim, né? Sei lá. Mas é tudo bom. É? Tá com vergonha? Vergonha é eu. Não sei. Eu com vergonha. Sai fora ali. Pior foto, né? E aí, pai? Você foi lá no Free Fire. O que você viu de diferente lá da Loas Grandes para nós lá? Eu perguntei lá na frente do cara, mas eu acho que você ficou com vergonha. A gente tem coisa que ele não tem e ele tem coisa que a gente não tem. Qual que é a troca? O Gerson hoje foi lá na Loas Grandes lá. Cara, uma pergunta difícil, hein? Tá, mas tem... Você acha que é igual? Não, não é igual. Aí é que tá. Lança. Lança pura. Tu acha que tem um que de diferente? Não, tô perguntando pra você. Tô falando difícil, velho. Desesperava por esse tipo de coisa. Você foi lá aprender, velho. Você achou que foi lá o que mesmo? Não, a galera... É, não. Eles explicaram como é que funciona e tal. Como é que eles jogam os horários e tal. Só que, sei lá, a diferença é... É porque é outra vibe, tá ligado? Acho que jogo e vlog, acho que é totalmente coisas diferentes. Tipo, a galera lá fica mais... Vamos dizer assim... Brincando? Não, a galera acho que é mais fe... Não. Acho que toma tanto tempo da galera que a galera fica mais trancada no quarto. É isso, a galera tem horas pra jogar. Horas pra bater. Aí eu cheguei lá, o menino chegou na cozinha, foi pegar um negócio... Não, eu tenho doze horas pra bater. Doze horas pra bater. É, tem que ficar... Doze horas pra bater. Jogando. Por isso, pra cumprir, acho que é o contrato. Mas enfim, é... Sei lá, velho. Essa pergunta foi muito difícil. E eu não? Então é isso, galera. Essa aqui é a mansão sem hype, é isso? Não. Casa hype. Casa hype. Casa hype. Como é? Foi, crianças? Casa hype. Casa hype. Ah, não. Você sabe sua missão, né? Eu sei minha missão. Qual é? Vai ser cumprido. Não. Não é pra você saber. É, tá de tramboy agora, os dois. Panelinha. É, panelinha. É, panelinha. Eu vi que não tá sendo cumprido, eu vou contar. É. Você sabe também, né, Barulha? Eu sei. Mas o que é isso? Panelinha de estresse? Não, não. E aí? Eu só sei, e aí? Então você fica aí. É. Fica aí com a cornetinha, assim, escutar. Então você desce. Eu desce. É isso, galera. Casa no Rio eu nasci. Rapaziada toda da Mansão Hype veio pra cá. Histórias. Acompanha, mano. Acompanha aqui. Acompanha o canal da Mansão Hype. Acompanha o canal da Mansão Grey. Eu tava em reunião até agora com o canal da Mansão Tropa. A galera da Tropa pra gente alinhar algumas coisas no game. Muita coisa acontecendo, Félix. Muita coisa. 4 horas da manhã. E nós da Casa no Rio eu nasci, mano. Tem história. Tem história. Tem história. Tchau.